Cada vez mais, a vida das pessoas nas cidades vem sendo consumida pelo estresse do dia-a-dia. Quase não se tem mais tempo livre para descanso, o que acaba se refletindo também na saúde das pessoas, que além de todos os problemas diretamente relacionados com essa dinâmica, também passam a se alimentar de forma inadequada. Na contramão dessa situação, temos a tendência cada vez mais difundida das hortas urbanas, onde as pessoas cultivam algumas verduras ou legumes de forma individual em suas residências ou através de um grupo em hortas comunitárias, tudo no coração das grandes cidades. Essa ideia de cultivo no meio das cidades tem suas raízes em tempos bem antigos, sendo praticada em locais como o Egito Antigo e Machu Picchu no Peru. E podemos citar diversas vantagens dessa prática. Assim como os telhados verdes, auxiliam no combate das ilhas de calor e contribuem para a melhora da qualidade do ar. Ajudam na permeabilidade da cidade. Servem de destino para detritos orgânicos, que são usados como adubo. De outro modo, estes seriam descartados como lixo comum. Melhora a qualidade da alimentação consumida, já que assim é possível controlar todo o processo de produção, evitando agrotóxicos, por exemplo. Também se torna uma opção econômica para aqueles que não podem pagar por esses produtos. É uma maneira de conectar uma comunidade e criar identificação com o local onde mora. Enfim, são muitas vantagens que as hortas urbanas trazem para as cidades. Mas eu, pessoalmente, destaco o papel social dessa prática. Como citei antes, as hortas urbanas têm uma grande importância para aqueles que não podem pagar por alimentos de qualidade. tendo assim também um grande papel social, sendo utilizada como meio de diminuição da extrema pobreza e contribuindo para a melhoria da saúde dessa parcela da população, a principal atingida por problemas de desnutrição. Inclusive, alguns governos municipais e estaduais têm buscado meios de ampliar essa prática, fora as medidas do próprio governo federal nas administrações anteriores. No Brasil, essa prática ainda está sendo difundida e ampliada. Mas em outros lugares, podemos encontrar hortas urbanas de grande porte, inclusive. Podemos citar a Brooklyn Grant, que foi instalada na cobertura de um prédio no Queens, em Nova York, nos Estados Unidos. Ela é a maior da região, com 43 mil metros quadrados, e chega a produzir 20 mil quilos de produtos a cada ano, incluindo verduras e legumes. Curiosamente, também possui o maior rapiário comercial da cidade. Espero que as hortas urbanas cada dia fiquem mais presentes nas cidades, principalmente de modo a auxiliar aqueles que possuem menor condição financeira. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e nos acompanhe nas redes sociais. Também não se esqueça de acessar o nosso site. Todos os links vão estar na descrição. Até a próxima. Tchau. Tchau.